Olha o assunto que tá dando o que falar aqui, hein, gente? O assunto que tá dando o que falar. Ontem a história veio à tona e não se falou em outra coisa. Você sabia que a partir do ano que vem você não vai mais pagar o DPVAT? É isso mesmo. O presidente Jair Bolsonaro assinou a medida provisória ontem pra acabar com o seguro obrigatório. De acordo com o governo, a medida tem por objetivo evitar fraudes e atende até uma recomendação do Tribunal de Contas da União. Então, pela proposta dos acidentes ocorridos até 31 de dezembro desse ano, ainda continuam sendo cobertos pelo DPVAT. Só a partir de 1º de janeiro é que ele passa a ser extinto. A atual gestor do seguro, a seguradora Líder, vai permanecer até 31 de dezembro de 2025, como responsável pelos procedimentos de cobertura de sinistros ocorridos até o dia 31 de dezembro. Então, quem sofrer um acidente até 31 de dezembro, a gente espera que isso não aconteça com você, mas se acontecer, tem até 2025 pra recorrer. Agora, se acontecer a partir de 1º de janeiro, você já não tem mais direito nenhum a essa cobertura. Cobertura que, diga-se de passagem, tem o valor aí de 13 mil reais em alguma coisa pra caso de falecimento, 13 mil em alguma coisa pra caso de invalidez permanente, e cobre algumas despesas médicas hospitalares também. Pra falar sobre esse assunto, tô recebendo aqui o presidente da Comissão de Transportes e Mobilidade Urbana, da Ordem dos Advogados do Brasil, subsessão aqui de Maringá, o Cícero Porcelani, que fala sobre esse assunto com a gente, é uma medida que pegou todo mundo de surpresa. Ninguém imaginava que de uma hora pra outra fosse dar uma reviravolta num assunto que diz respeito e mexe com cada cidadão brasileiro. Agora, qual que é a sua posição com relação a esse assunto? O senhor vê com bons olhos o fim do DPVATS? Boa tarde. Boa tarde. É um imenso prazer estar aqui nesse programa. E nós podemos falar algo que surgiu ontem, essa medida 904, que foi editada ontem, assinada pelo presidente, e que fica aí muita coisa em aberto, tá? Não sabemos, na realidade, o que vai acontecer, mas devemos confirmar isso nos passados dias, tá? Sabemos que vai acarretar pra quem? Aquilo que se tem hoje, tá? Aquilo que se tem hoje, existe um valor arrecadado que a líder é a que... Que administra. Administra isso aí, tá? Que existe o Pol de Seguradoras, que é Bradesco, Caixa, Banco do Brasil e Mafra e outras demais, e que é liderada pela líder, tá? É, como você disse, o valor é de R$ 13.500,00, a questão da morte e a invalidez, e vai até R$ 2.700,00. A cobertura hospitalar. A cobertura hospitalar. Eu tô há 33 anos na televisão e no rádio aqui no estado do Paraná. Eu perdi as contas de quantas quadrilhas eu ajudei a desmantelar. Quanto vagabundo eu ajudei a botar na cadeia, que fraudavam os recursos do IPVAT, que se aproveitavam de um momento de dificuldade e fraqueza das famílias, iam na porta do IML, na porta do hospital, esperando, torcendo, que nem urubu, torcendo pra que morresse alguém, pra eles pegarem uma procuração, pra receber o dinheiro, pra ficar, às vezes, com alguma parte, e muitas vezes até com todo o dinheiro pra eles. Eu ajudei a desmantelar várias quadrilhas, só que é igual Jacuio, se a sema não acaba. Pela ordem dos advogados do Brasil, vocês também devem ter recebido várias denúncias ao longo dos anos desse tipo de fraude, não? É, isso ocorre, porque o seguinte, o cidadão, ele tá numa situação ali, que ele fica... Frágil! Frágil, com o cidadão ali na UTI, com o cidadão morre, não morre... Não tem cabeça pra pensar, vai ter que tratar de caixão, de enterro, de liberação de corpo, aí chega um lazarento lá e diz, ó, assina aqui que eu vou conseguir pra você 13 mil reais, te ajudar a pagar a despesa do funeral, a pessoa assina. Aí o cara pega a procuração e some. É isso que ocorre. Então, esse foi um dos motivos de ter acabado com isso. É, outra coisa, em 2015 foi descoberta essa fraude, inclusive ocorreu no estado de Minas Gerais, pelo Ministério Público, pela polícia, envolvendo diversas classes, inclusive tem policiais, tem agentes... Advogados, funerários... Advogados, funerários, hospitais, setor administrativo de muitos hospitais, isso ocorre, ocorre. Eu acho que nós temos que fazer o seguinte, é eliminar... Claro que você não vai conseguir eliminar a corrupção total, mas nós temos que... Mas talvez encontrar um outro mecanismo menos vulnerável pra esse tipo de fraude, não é? Eu acho, eu acho, essa situação toda levantada, toda levantada, é viável. Existe uma visibilidade de melhora. Temos que melhorar, temos que melhorar. Temos que acabar com a corrupção, você não vai acabar nunca. Mas você tem que reduzir, eu acho que reduzindo o cidadão... Estamos no caminho certo então, doutor? Eu, a princípio, eu entendo que sim, só que... Isso é favorável então à extinção do repervário? Só que eu digo o seguinte, o brasileiro, ele coloca a sua saúde, a sua vida em terceiro, em quarto plano, que na realidade, isso você pode verificar pela aposentadoria. O cidadão, quando ele está no trigésimo, quadragésimo, fala, cadê a minha aposentadoria? Então é isso, então eu acho que o caminho é esse. É por aí. Agora, para que as pessoas de casa possam entender um pouquinho mais dos recursos arrecadados pelo DPVAT, 50%, a metade vai para a União, tá? A metade vai para a União, desses 50%, 45% vai para o SUS, para o Sistema Único de Saúde, e 5% vai lá para o órgão de trânsito e tal. 45% para custeio de assistência médica, hospitalar das vítimas, acidente de trânsito. 5% vai para o DENATRAN. E os outros 50% ficam para cobrir essas indenizações, como eu falei, em caso de morte, de invalidez. Agora vamos ter um problema aí. Caso o DPVAT seja extinto, vai ser deixado de arrecadar, só o ano passado, 2,1 bilhões de reais. 2 bilhões de reais foram arrecadados com o DPVAT. É dinheiro que não vai entrar. De 2 bilhões, metade foi para o SUS, 1 bilhão a menos de recursos para o SUS. Agora resta perguntar o seguinte, vai dar para cobrir as despesas médicas de acidentados sem esses recursos do DPVAT? Nós vamos saber agora com o João Vão Petri, que está inclusive com autoridade no assunto, e que vai poder falar para a gente, a situação do SUS, que já não é ruim, pode piorar? Aliás, nada é tão ruim que não possa piorar, né, abençoado? Boa tarde, João Vão. Boa tarde, Robson. Boa tarde para você, para todo mundo. Olha, os impactos trazendo aqui para Maringá ainda não foram calculados. E conversando um pouquinho aqui com o Carlos Roberto Rodrigues, essa situação ainda precisa ser melhor levantada, estudada, para saber daí sim os impactos aqui, se tratando de Maringá. Boa tarde, é basicamente essa situação. Exatamente isso, porque como é uma medida nova, então nós vamos agora avaliar esse impacto que vai ter no Sistema Único de Saúde. Claro que tudo aquilo que você tira de recursos, que o DPVAT acaba mandando recursos para o Sistema Público de Saúde, ou seja, isso ajuda no atendimento, e também, se você deixa de remunerar alguns setores, ele acaba sobrecarregando o serviço público. Todos os acidentes que acontecerão acabam sendo direcionados para os hospitais públicos, ou seja, isso acaba acarretando um acúmulo mais de atendimentos, e o sistema já está estrangulado, isso dificultaria muito mais o atendimento, demora muito mais o atendimento, e isso complica realmente bastante. Então, a gente analisa que quando acha alguma coisa que não está devida, a gente tem que melhorar, e não realmente extinguir. Porque o valor que se paga no DPVAT não é tão grande assim, que se influencia tanto num recurso que o contribuinte vai dispor. Porque praticamente são 80% dos motoristas do Brasil, que tem veículos automotores, acabam pagando esse DPVAT que não tem um seguro privado. Agora, Maringá, se tem números de quantos atendimentos são feitos anualmente que poderão ser afetados por conta dessa falta do recurso? É, Maringá especificamente ainda não, como nós estamos levantando, mas, no Brasil, ou seja, são mais de 300 mil indenizações que o DPVAT faz. Ou seja, atende muito mais isso de acidente, ou seja, e a sua indenização já dá 300 mil. Ou seja, Maringá tem uma parcela muito grande disso, tá? Maringá de acidente, ou seja, muitos acidentes que estão feitos, eles são distribuídos nos hospitais, tá? Mas agora, quando esse direcionamento, se for realmente acontecer isso, e for direcionado para o público, ele acaba estrangulando realmente, porque o nosso sistema já está estrangulado. Já nós temos um limite de atendimento, ou seja, os hospitais atendem acima até da sua capacidade. Se esses acidentes forem encaminhados todos para hospitais públicos, isso vai dificultar muito outros atendimentos na área de saúde, que a população necessita. É possível visualizar alguma saída a curto prazo, já que essa situação já vai ser extinta no fim desse ano? É, agora vai ter que ser a toque de caixa, uma análise disso aí. E se esse direcionamento vai ser feito isso, para saber o que o município e o estado do Paraná, o que eles vão poder fazer, porque nós temos aqui uma região inteira de atendimento. Então não é só Maringá, é Maringá e região que é atendido nesse sistema. Então por isso que nós vamos ter que fazer uma análise bem criteriosa, para ver qual o impacto disso, os desdobramentos desse impacto, dessa medida do governo. Tá bom, obrigado pelas informações. Robson, antes de passar para você, tem uma nota da SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados. Ela apontou que a decisão se deu após dados apontarem baixa eficiência do DPVAT. Apenas a fiscalização da seguradora consome em torno de 19% do orçamento para esse fim da SUSEP. A operação segue a nota do DPVAT, no entanto, representa apenas 1,9% da receita do mercado supervisionado. O documento ainda cita, Robson, que o seguro é alvo de processos movidos pelo Tribunal de Contas da União e outras milhares de ações judiciais. Então, o problema segue, as dúvidas persistem, que elas vão ser apuradas no decorrer do tempo. Obrigado, Viljoba. Deixa eu voltar a falar aqui com o representante da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção aqui de Maringá, porque a gente tem números aqui que são números realmente surpreendentes. Eu falei agora da arrecadação de 2018, 2 milhões foram para os cofres públicos, o total da arrecadação durante o ano inteiro, 2 bilhões. Só que em 2014, foram 8 bilhões. Mas isso não foi parar nos cofres públicos, porque é isso aqui, aqui nessa diferença, é que está o detalhe da tal da corrupção e da fraude. Você está entendendo? Então, com esse projeto de lei, essa medida provisória do governo aqui, em 2011, foram 8 bilhões em 2015. 8 bilhões. Em 2016, 8 bilhões e 600. Em 2017, 5 bilhões e 900. Quer dizer, isso que cada trabalhador paga aí, quem tem um carro, permita, doutor, o carro de passeio custa R$ 16,21 por ano, é um valor irrisório, na verdade, para quem tem um seguro, um seguro de vida que o cidadão tem, e pague esse valor por ano, R$ 16,21. A moto, R$ 85. Só que todo o carro e toda a moto paga por isso, no montante, dá essa fortuna toda. Essa medida provisória, doutor, explica para a gente rapidinho, que o nosso tempo está terminando. Ela extingue a cobrança do DPVAT, mas ela pode criar um novo mecanismo, aí na medida, eu não tive acesso à íntegra. Ela cria um novo mecanismo de cobrança para um fundo, que possa suprir essas necessidades, para a gente não ter esse problema que está previsto aí pelo pessoal do SUS, que é já um problema sério, falta ter recurso, piorar ainda mais. Não, pelo que está exposto na medida aqui, será repassado, será repassado, com referência a 2019, a partir de 2020, serão repassados três parcelas para o dinheiro para a União da Seguradora Líder, o equivalente a três parcelas de R$ 1,2 bilhão de R$ 1,2 bilhão de R$ 1,2 bilhão. Mas só a Segura Líder fica, a Seguradora fica com 15%, 17%? Esse é o valor que vai para os cofres da União. Então, isso vai ser jogado aonde? No sistema de saúde, para cobrir essas situações de questão do SUS. Então, eu entendo que, do jeito que está, é claro que ela vai ter medidas complementares através do Ministério da Economia. Mas, a princípio, existe um bom começo. Bom, o assunto ainda é novo, está quentinho, saiu do forno ontem, a gente ainda está se inteirando, tanto quanto o doutor aqui, o pessoal do SUS, você de casa, nós, principalmente, que somos leigos do assunto, vamos ter que continuar acompanhando pela imprensa o desenrolar dessa história e ver o que ainda vem por aí. E nós não podemos esquecer, porque essa medida é o seguinte, ela tem 60 dias, com mais uma prorrogação de 60 dias. Para entrar em vigor? Não, ela entra em vigor na data da sua publicação. Agora, a lei, certo? Ela tem que ser promulgada. Ela pode ser revogada nesse período? Ela tem que ser aprovada pelo Congresso com 60, tendo mais 60 dias de prorrogação. Tudo agora em cima da hora para o final de ano, eu acredito que não tenha tempo hábil para isso. Então... Vamos virar essa história por ano que vem. Isso vai ser em 2020. Obrigado pela sua presença, doutor. Muito obrigado. Obrigado, eu agradeço. Nos perdoe aqui o atropelo, porque o tempo aqui é corrido e passa muito rápido e o assunto é muito complexo, porque eu queria ter mais de uma hora aqui para discutir o assunto. Ok, muito obrigado, eu agradeço. Bom dia. Muito obrigado.